Você não quer perder pra ele, Beto? Agora sim, Beto. Eu ganhei o levo, e ai, Beto. Eu perdi duas, mas eu perdi duas. Eu coloquei uma coisa, mas eu escolhi ela... as coisas precisam dobro. Ai, eu perdi duas. Eu perdi duas. Trabalhar demais vez que a primeira é? Não, eu não posso infelir, Beto. O que é isso? 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 O que é isso?